Bom dia, irmãos! Hoje é Natal. Hoje Jesus nasceu. Que bênção, né? Maravilha! Ele veio ter vindo aqui na Terra, Ele veio cumprir a sua missão e nos salvar, nos tirar do pecado. Irmãos, muitas pessoas hoje fazem caridade. Não é pecado fazer uma caridade uma vez por ano. É muito melhor fazer uma vez por ano que nunca fazer. É muito bom. Mas deixa eu falar uma coisa importante pra você. O importante é que Jesus tem que nascer todos os dias na nossa vida. Se Jesus nascer na nossa vida, todos os dias, eu vou ser o melhor marido, você vai ser a melhor esposa, você vai ser o melhor filho, você vai ser o melhor cristão, você vai ser o melhor funcionário e por fim, você vai ser o melhor cidadão brasileiro. Porque na Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando Jesus nascer na tua vida, você não vai discriminar as pessoas mais. Você vai aceitar as pessoas erradas, com erros, você vai aceitar as pessoas pecadoras. Por que, irmãos? Nós não somos obrigados a aceitar o erro e nem os pecados de alguém. Mas nós temos que aceitar os pecadores e as pessoas erradas conosco. Porque Jesus nunca discriminou ninguém. Ele aceitou a todos que quiseram vir a Ele. Consertar sua vida, melhorar a sua direção, os seus caminhos. Ele estava pronto, com os braços abertos a receber a todos. E nós temos que também seguir esse exemplo. Ele disse que quem vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Então, irmãos, que nesse Natal, que nesse dia, eu quero desejar a todos que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Te dê muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. E que Jesus possa nascer na tua vida todos os dias. Que todos os dias você tenha Cristo na sua vida. Para que o Senhor possa operar ricamente na tua casa, na tua família, nos teus sentimentos, que Jesus possa estar na tua parte financeira. Que Jesus possa estar cada dia mais, fazendo maravilhas e maravilhas na tua vida. Porque Ele disse que tomai sobre vós o meu julgo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E alcançarei descanso para vossas almas. Que Deus vos abençoe neste dia. Fique com Deus. Fique com Deus. E que Deus possa ricamente abençoar você. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Enoca Mourinho, da Igreja Assembleia de Deus Betel. A igreja que ama você. Fica com Deus.